Essa noite eu estou pensando em você E sinto que não vou conseguir nem dormir se eu não te ver É tão grande o desejo de te encontrar A sua ausência me deu um nó que não consigo desatar Eu sei que daria tudo de mim pra outra vez ter você aqui Sentir o seu corpo junto ao meu Porque o meu coração está amando O meu coração só quer você E o que eu mais preciso para me completar Porque o meu coração está amando O meu coração só quer você E o que eu mais preciso para me completar É poder te amar Eu sei que daria tudo de mim pra outra vez ter você aqui Sentir o seu corpo junto ao meu Porque o meu coração está amando O meu coração só quer você E o que eu mais preciso para me completar Porque o meu coração está amando Porque o meu coração está amando O meu coração só quer você E o que eu mais preciso para me completar É poder te amar É poder te amar É poder te amar É poder te amar Porque o meu coração está amando Meu coração, só que é você E o que eu mais preciso para me completar Porque o meu coração está amando Meu coração, só que é você E o que eu mais preciso para me completar É poder te amar É poder te amar